Em noite clara Ouvir bem longe uma ciranta tão faceira Me escondi pra brincadeira, pera-mã Ouvir bem longe uma ciranta tão faceira Me escondi pra brincadeira, pera-mã Oxum-xangô e alçã eu ao ar E na noite o chumarão de mãos dadas com xalá Miomolu, eixo, o baluari Tinha o chassi, pereré, brincando com iemanjá Corri pra roda, já fui logo brincando Foi-me achegando e a lua quis me abraçar Dancei ciranda, cirandei a noite inteira E adormeci nos braços dos orixás Dancei ciranda, cirandei a noite inteira E adormeci nos braços dos orixás Oxum chamou, ameaça, devolva Vindo e o chumaré, de mãos dadas com xalá Vindo, peixou, obalué Dindo, chacipé, brincando com Iemanjá Ora, ieiê, epa, rei, ea, totô O buiê, o quea, roubaru, ea, doceá O loriquim, eo, 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 ea, babá O batireia, arroba, coi, salá Corri pra roda, já fui logo brincando Fui me achegando e a lua quis me abraçar Dancei ciranda, cirandei a noite inteira E adormeci nos braços dos orixás Dancei ciranda, cirandei a noite inteira E adormeci nos braços dos orixás Oxum chamou, ameaça, eo, alga Vindo e o chumaré, de mãos dadas com xalá Vindo, peixou, obalué Dindo, chacipé, ea, brincando com Iemanjá Ora, ieiê, epa, rei, ea, totô O loriquim, eo, ea, babá O batireia, arroba, coi, salá Oxum chamou, ea, sai, eo, alá Vindo e o chumaré, de mãos dadas com xalá Vindo e o boleto, eo, ea, chumaré Tinha o sarce, pererê, ebendando com Iemanjá Ora, ieiê, epa, rei, ea, totô Ou, iei, ou, quê, arroba, para, iei, ó, tosiá O loriquim, eo, epa, babá O batireia, arroba, e salá O Xuxangó e alça eu ao mar E o Xuxumaré De mãos atrás do Xalá Viou malu, é Xuxum, o Babuaré De alça-se-pererê Brincando com o Iemanjá Paraieie, peparei, atotó Obiei, eu quero Paraiei, eu tociá O Moriquí, eu quero E o Bababá Oba, tureiá Obiei, saluá